... De graça? De graça. Na universidade... Agora na igreja daquele homem de chapéu de couro... Ganha 301 reais. Qual? E o Paulo Domínguez. Agora, na universidade de graça Só o Valdomiro que paga salário Está perdendo o controle É uma ansiedade É uma hora de trabalho Não é todo dia? É um novo papel Porque eu tenho que fazer escolhas baseadas nas minhas prioridades Uma Lapaia Eu gosto dele porque Ele é balado Eu tenho que ver Antes de que o salão Eu tenho que deixar a madeira pronta Eu tenho que ver O poder é o caminho O Luiz Marcego Se que ele era Eu fui de Brasília E o Luiz Marcego Eu me agradeço Que ele foi Porque eu não era da Conceição Quando eu nasci Você me dava na Vem o primeiro, vem o segundo É um aprendizado É um aprendizado Não era É um aprendizado Eu tenho que escolha Eu sou como Eu vou Claro Eu tenho que escolha Você me ajuda Eu tenho Depois tem um novo ciclo. Tem que ver o que fizer agora, que tem até turno de passagem em São Paulo. Para atravessar João Dias, por baixo do chão. Tem que ver o crescimento complexo. Pensa bem, poucos votos de cruzação, que estão assistindo o programa, estão assustados. Conto para tudo. Pessoal, cada dia de votar, 10 meses. Conta tudo mesmo. Ah, Jesus! Tem até segurança do armado. Para bom dinheiro. E eu sempre entendo em mãe. Tem as coisas diferentes. A mãe é aquilo que ela vivenciou, né? A mãe não se guarda aqui, né? E vai ajudar. A mãe não se nascida. É o melhor. A direção é comissão. Porque esse é um inferno maravilhoso. Você postou num 4º? É esse discurso, né? É a palavra lá para... Para a África, para a África, para a África, para a África, para a África. Quem é que te conta essas coisas, hein? De passar por aquela... Assim? Sim, porque tu não vive dentro da Igreja Universal. Eu quero saber quem é que te conta essas coisas. Rádio Globo. Rádio Globo. A gente não vai ficar com ela. Nem que seja. Tu tá escutando isso, né? Rádio Globo. É porque a Rádio Globo é despertada com a Record. Não. O que é que eu tô falando da Globo? Ô, Anacê. Eu pensei que ele ia contar quem é que fala. Ele... Rádio Globo. Brincadeira, hein, seu Jorge. Brincadeira, hein. Ai, meu Deus. Agora foi engraçado. O que é que ele te conta? Marcos, Nancy? É, Nancy. Marcos, tu não vive dentro da Igreja Universal. Como que tu sabe disso? Ele fez...